Ela capricha por cima, ela é esperta e já trova de bota Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Vem por cima da piroca que hoje eu to cheio de tesão Toma piranha no bocetão Fica de 4, hip no cu e vou te pegar a bola não Fica de 4, hip no cu e vou te pegar a bola não Fica de 4, hip no cu e vou te pegar a bola não Ela capricha por cima, ela é esperta e já trova de bota Ela capricha por cima, ela é esperta e já trova de bota Ela falou que queria fuder e que aguenta a noite toda Vem por cima da piroca que hoje eu to cheio de tesão Vem por cima da piroca que hoje eu to cheio de tesão Eu tô cheio de tesão Toma piranha no bucetão Fica de quatro, hippie no cu Vou te pegar boladão Fica de quatro, hippie no cu Vou te pegar boladão Que buceta é essa viciada E piroca Que buceta é essa viciada E piroca Toda gulosa, toda gulosa Igual a porra da piroca Toda gulosa, porra, caralho Igual a porra Toda gulosa, toda gulosa Igual a porra da piroca Toda gulosa, ai caralho Igual a porra da piroca Igual a porra da piroca Igual a porra da piroca Ai caralho, o bagulho é maneiro, velho Obrigado.